Abaixa, mano Se eu vier a cara do lobo com o C4, fala Quase certeza que tem rapel que eu disse Matinha cara lobo, mano, cuidado Se tiver então pra ele Dronando o saguão Drona e cai no multinho O arsenal já bota trap no saguão Vou jogar no cabide aqui, talvez Se eu morrer, eu vou atacar o C4 Também Peguei Boa vantagem, só as duas da Jedi gostada agora Branca é minha, branca é minha Tá, eu não preciso marcar ganhar não Vai lá pra direita Entrou Boa vantagem Boa, 4kzinho A gente tá atrás da minha Tem que clara boé comigo, tá? O outro foi comigo Vem pra frente agora 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 Boa Vem pra frente agora Boa Boa Talvez não Não tem Não tem Vem pra frente Vem pra frente agora Vem pra frente agora Eee Nossa que... Gente... Tinha mais uma aqui, achei que... Pega um Barazou? Tô escutando o guarda do secretário, o intacte, pra direita Tem em cima de mim aqui Boa intacte Ribana comigo Bar rosa Bar rosa, ultimo Tomei Beleza Tô técnico Barazou, Barazou, Barazou Começando com 4kz Quatro costas Cuidado o bolo, Andy A direita daí, o Andy Tem um cara Ah vai Passou Passou, tá com... Que vida, Ribeira Tá costa, tá costa A Ribeira nas costas, velho Igualiza a volta Abriu novo, abriu novo Nosso impacte é muito rápido, mano Bá Cara, peso, mano Brona em velho, tu viu? Rapel na dupla, eu acho Tem, tem rapel na pau Vai, faz rapel Filho, faz rapel Filho Faiz rapel e é luz do charuto eu acho e ai meu deus velho e aí 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 já tinha já tinha não entrou não entrou eu peguei um e já não na vi que ele tem e eu tô marcando centrar a varanda na direita a escada ainda a escada ainda tá no meio vai subir vai subir escada tá no meio da escada panlinas só aqui uma pode equipar mano pode clicar em banheiro tem mais um banheiro Peguei mais um Dentro do bomb É só o do banheiro, é só o do banheiro Só no ouvido, só no ouvido Agora eu rotaciono também Entrou o bom, entrou o banheiro Peguei acho que o defuse Era o defuse, era o defuse contigo não Era, era, era 3, 2, 1 Não, a segunda Encheu o saco aqui, não, eles nem reforçaram É embaixo mesmo? Tem um cara na porta Já peguei um já Não, o cara derrubar ele Pô, tem que quebrar o defuse Avançou, rapor Vamo velho Nossa, mano Dentro da onde, gente? Da lareira Da lareira Ah, qual foi? Tá pra esquerda aí, tá Pra esquerda Nossa, o cara tá na garantinha Bota a cara não Bota a cara não 2 L1 e 1 lareira Dois lareira 1 L1, avançando L1 Marca o chão, marca o chão Bukizão tá no meu fim Abriu, acusinou Boa Boa Bukizão entrou Boa Tava assistindo E no fim, pode ter entrado já Não tem essa calma Entrou no bombe já Plantando Plantando, plantando Não bombear Eu acho que ele tá imortal É isso, time Vamo, vamo Pra começar É aquele clipe É o... Tem dois bonecos da Lima Dois não tem Dois é assim É, um moço e mais um Apcionado Apcionei Não sei se ele tá pra esquerda ou direita Tá, passa junto Dois, tá Dois, boa Maravilha Três O pouquinho do velhão Maravilha Triforco que o do velhão é ótimo Mais um, mais um Mais um É Vambora então É tudo nosso É isso, é isso Deixa o 4k pra mim Pra direita, pra direita Termitado Numa veeco Numa veeco Passou ligação Dentro do palco Da passarela Reboltão não quis Reboltão não quis, mano Vou deixar você sozinho Vou pro outro lado, mano Tá pegando a porta É, abriu, abriu, abriu Fui direito, fui direito Fui direito Tá avançado Peguei, peguei, peguei Deu muito chiro nele, Tati Leva bomba vocês, mano Eu vou lá pra suíte, cara Sozinho Ó, lobo, 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 lobo Deitei mais um, deitei mais um Tá bom Tá 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 vendo essa janela, tá? Tá Boa Isso Eu tô de Burst, tô de Burst, tô de Burst Ó, rajadinha Que belezinha É, que belezinha Deixa eu ouvir agora ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus Deitou, deitou. Cuidou, 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 cuidou. Pode de novo. Mano, como que ele não... A Claymore tava ali ainda? Mano, ele não passou pela Clay, velho. Mas tá bom. Ele nem tentou. Out F10, mano.